Salve galera, tranquilo? Eu sou o Punk, esse vídeo é um gameplay de Lifion, e nesse vídeo vocês vão entender o porquê esse Pokémon está tão forte, até porque ela tem um começo de jogo muito bom e bem fácil de se jogar, porque ela tem um alto dano e muita mobilidade, além disso, ela ainda tem um cooldown muito baixo na Night Movie, e isso só aumenta a pressão desse Pokémon durante o jogo. Repara que nessa partida eu forcei ao extremo cada luta desse Pokémon, então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo, e se gostar já sabe, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda demais, sem mais ilongas, bora pro vídeo! Tô notando aqui na bot ainda, a gente tá cheio de boneco nível 4. Hehehe Eu volto com isso aí, hein? Ai! Quase! Boa! Pega a Barrel de cima, pega a Barrel de cima! De cima! Tarde, Stacks! Oh meu Deus! Pega a Barrel de cima! Pode subir lá! Eu não tô no 8! Não olhei! Consegue pegar? Acho que ia pegar no 5! Tô jogando pro top! Linda! Mandaram muito bem! Peguei ali! Matei, matei! Mais um monte! Cara, lembrou não morre o boneco imortal! Não! Tô decendo! Tô decendo! Tém... só o Mime onbrou ali! Eu vou voltar. Eu vou... Lepo, né? Dai... Que droga. É, fui pegar o porquinho pra aumentar o... O coisa que ia pegar. Foi, foi. Quase que. Fui pro top. Pode ir, pode ir. Quero salvar esse cara aqui. Eu ainda estou conseguindo 40. Boa. Não, conseguiu não. Eu estava na bush esperando. Estou no Caesar, estou no Caesar, estou no Caesar. Zero impact na bot. Mime e Ombreon aqui na bot. Ote do Cinder. Cachou e Cinder comigo. Ombreon com o Cinder. Ombreon com o Cinder. Ombreon com o Cinder. Tá, brincou no JG. Morrii. Que isso, mano. E tinha um Ombreon indo correndo lá ainda pra me pegar. Fui pro top. Entende aí, mim. Consegue subir? O Knight do Maio. Ah, acho que eu morri. Maio e Pikachu, duas o Knight. O Maio e o Maio. No limite. Os dois do top. Nossa, matamos. Matamos não. Boa, 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 boa. Boa, boa. Joga bot, eu não quero. Pode jogar bot. Só não faz, fica dando poke. Tô jogando o top. O Cinder aqui, tá com 4 aqui na bot. Tô no top. Ah, cara, eu tomei controle no meio da coisa, velho. Tomei dois controle. Quase que eu peguei. Tá, foi... 43 jogos. Deixa eu pegar. Tomei dois. Ah... 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 Eu não consigo lutar esse bot. Eu só morro. Eu tenho um knight para a próxima luta. Tá, pega aqui. Eu não puxei isso aí e pegou sozinho. Cuidado, tá? Cuidado, presta atenção na silvão. Não, tô tranquilo aqui. Fica incrível aqui na NB. Batuamos muito. Estamos muito na frente. Gostaria que a Knight estivesse junto e não lá atrás. Eu vi. Tá bom. Foi uma ótima partida. Não é meu rapido. Fica um nerd com esses patos. Parece vai. Gostei, gostei desse boneco. Cara, tipo, o Knight dele pra mim volta muito rápido. Embora eu tô de energy, ainda assim. VITÓRIA! Sim, não. Ah, mas por favor, de tela é muito rápido. É bizarro e rápido. E tá na cabeça de qualquer carry ou moleque speedster. Sim. Muito broken, muito broken. É isso daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.